Despaixante deu meu endereço e disse onde encontraram o fregueso. Livros viram filmes que viram séries, blogs, revistas. No meio dessa mistura de mídias surgem os trailers de livros. Mesmos que não são adaptados para a telona, tem direito a trailer na internet. Sempre odiei, desde criança, esses papai noelos fazendo ho, 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 ho. Alguns vídeos são tão elaborados quanto os trailers de cinema. Vá, vá! Não! 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 Outros são menos complexos, mas também despertam a vontade de ler. E se por nós não sermos mais necessários, então nós teremos a fada que nós tínhamos de novo, em seus braços. A maior banda de rock do mundo. O melhor livro sobre ela. Bastidores. Histórias picantes. Sexo. Drogas. As polêmicas. Fotos raras e inéditas. E muito mais. Estrela Mar司. Outro Mar司. Experimente. Editing um abraço.